Oi, oi meninas, tudo bem com vocês? Ah, apareci aqui novamente, né? Até que enfim eu consegui aparecer aqui pra vocês. Gente, se eu tiver aí me usar o olho dos olhos é porque eu tô desacostumada de gravar aqui. Bom, vamos lá pra explicação do porquê que eu sumi aqui do canal, né? Mas antes bora conversar um pouquinho. Pra quem não me conhece, eu sou Fran, criadora de conteúdo aqui deste canal. E você que tá chegando agora aqui, seja bem-vindo e bem-vinda. Sinta-se à vontade pra comentar, compartilhar, deixar dicas aqui embaixo também nos comentários pra mim, que eu amo ler os comentários de vocês. E bora lá pro tema de hoje. Por que que eu sumi, por que que eu não gravei mais conteúdo aqui pra vocês? Então, bora lá pro vídeo de hoje, hein? Bom, bora lá pro resumo do porquê eu parei de gravar conteúdo aqui pro nosso canal. Por que que eu não trouxe mais conteúdo pra vocês? Tem muita gente me mandando mensagem nos comentários que quer algumas vídeo-aulas dos trabalhos que tem lá no meu canal, né? De alguns vídeos, inclusive, são capas de almofada. Se você não viu esses vídeos, te conselho a ver. São os primeiros vídeos que eu postei aqui no canal, que são capas de almofada. Tem muita gente pedindo uma vídeo-aula. Então, por que que eu sumi do canal? Gente, eu voltei a trabalhar de carteira assinada. Não tava trabalhando de carteira assinada, por aí já faz um ano e pouquinho que eu trabalho de carteira assinada. Depois que eu voltei a trabalhar de carteira assinada, gente, a minha vida desandou. Do tipo, não ter mais tempo de gravar conteúdos pra vocês. Pra quem tem dois trabalhos vai me entender como que é o sacrifício. Então, por esse motivo, eu não tava conseguindo conciliar as duas coisas. O meu canal, o Instagram e o meu trabalho. Geralmente, eu tô mais no Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui o meu arroba passando pra vocês lá me seguirem. Eu sou muito ativo no Instagram. Todos os dias eu tô no Instagram. Que é a única rede social que eu tô conseguindo ainda conciliar com o meu trabalho. O meu trabalho, gente, é bem corrido. Não tenho tempo de gravar quase nada. Geralmente, no Instagram, eu vou gravando as peças que eu tô fazendo. Porém, não tô conseguindo trazer no YouTube. Nem shorts eu não tô conseguindo gravar aqui no YouTube pra vocês. Porque se eu gravar numa plataforma, eu tenho que deixar de gravar pra outra plataforma. Então, por isso, é o meu motivo de eu não tá conseguindo gravar os conteúdos aqui no canal pra vocês. Então, meninas, eu venho pedir desculpa a vocês. Tem muitas meninas e meninos novos que estão chegando aqui no meu canal. Muito obrigada, gente, por cada um de vocês que estão ali comigo, me mandando mensagem nos vídeos, comentando nos meus vídeos, né? Gente, eu também desenvolvi uma série de doenças, né? Porque isso pra mim é uma doença. Eu desenvolvi depressão e ansiedade. Não vou muito a fundo porque esse não é o assunto do nosso vídeo de hoje. Mas, também, mais um problema pra mim tá aí me adequando, né? Pra graça do Senhor. Eu consegui, gente, sair desse nível, desse desconforto. Porque esse é um desconforto. Só quem vai entender o quanto isso dói na gente, né? Eu ainda tenho algumas crises, porém, já estou bem melhor do que o início. Mas é isso, meninas. É sobre isso e tá tudo bem. Na vida, a gente passa por tanta coisa na nossa vida, né? Mas, quando a gente tá na presença e na graça do Senhor, tudo se resolve, né? Quando a gente coloca nas mãos de Deus, a gente descansa porque a gente sabe que Deus tá trabalhando ao nosso favor, né? Então, foi isso que eu fiz pra graça do Senhor. Eu consegui sair dessa doença, né? Ainda tô me curando, mas estou bem melhor do que antes. Enfim, falei um pouquinho pra vocês. Não estou ativo aqui no YouTube, porém, não tô parando de produzir. Eu tô produzindo uma encomenda lindíssima que, inclusive, a base desta encomenda que eu tô fazendo são exatamente as videoaulas que as meninas estão me pedindo. Vou tentar gravar a videoaula dela pra vocês, tá bom? Pra quem tá me pedindo. Tem muitas meninas que estão me pedindo, então vou conseguir gravar a videoaula pra vocês. Deixa eu mostrar uma coisinha, uma relíquia que eu, fuçando ali hoje à tarde, eu consegui achar nos meus achados e perdidos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu, fuçando ali nas minhas fãs da tarde, achei essa relíquia aqui, meninas, ó. Esse saquinho transparente tá abarrotado de flores. São flores, assim, flores pipoca, olha só. Deixa eu ver se aqui eu consigo mostrar pra vocês. Tá vendo? Aquela saquinha tá amassadinha, ó. Mas é a flor pipoca. É exatamente essa florzinha aqui que as meninas estão me pedindo videoaula. Que isso aqui é a capa de almofada. Se você não viu essa capa de almofada, rola os vídeos pra cima que eles estão nos primeiros vídeos que eu postei aqui no meu canal. Eles estão bem no finalzinho. Vai rolando aí pra cima e assistindo que você vai chegar neles. Então, eu achei essas relíquias aqui. Aqui temos três capas de almofada. Isso é incrível que pareça que são três capas de almofada nesse saquinho. Aqui, eu fiquei tão feliz porque eu achei isso, meninas. Então, eu já fui correndo e peguei este verdinho aqui, ó. Eu tava até crochetando com ele agora há pouco. Olha só que ficou mais linda. É exatamente esse tom aí que tá aparecendo pra vocês. Talvez ele seja um pouquinho, um tonzinho mais claro. Mas é, basicamente, eu vou conseguir achar o tom. Não vou conseguir achar, mas é quase parecido esse tom aí que tá aparecendo pra vocês. Esse verde, ele é da Teixeo Piratininga. Faz muito, mas muito tempo que eu tenho esse verde. Acho que tem mais de dois anos que eu tenho esse verde comigo. E aí, eu funciono ali nas minhas coisas. Eu gostei desse verde, né? Então, eu falei, ah, eu vou pegar esse verde e vou passar na minha florzinha. E olha só como que ela ficou. Linda, perfeita, maravilhosa. Olha só esse aqui. Ficou linda, né? E lembrando, gente, que esse verde aqui, ele é fio 6, tá? Ele não é barroco. Ele é da Teixeo Piratininga, fio 6. E esse barbante aqui também, cru, é o cru fio 6. Não me recordo de que marca que é. Tá? Mas eu creio que tem bastante tempo que eu tenho essas florzinhas, gente. Porque eu tenho tanta cacareco ali nas minhas coisas. Então, eu nem lembrava mais que eu tinha essas relíquias aqui, ó. Esses achados. Eu amei. Supremer e já dá ali o up ali do meu trabalho, né? Pra mim gravar as aulas pra vocês. Então, como eu já tenho a quantidade exata ali das minhas capas de almofada, que se eu não lembrar, era uma produção de uma encomenda. Porém, a cliente trocou por outra capa de almofada. Eu acho que eu deixei essas aqui jogadas, que eu não lembrava mais. Mas, enfim, já é ali o meio caminho andado pra minha videoaula, que eu vou gravar pra vocês, dessas capas de almofada aqui. Porém, eu vou gravar a aula da florzinha, ó. Eu vou gravar a aula da florzinha pra vocês. E depois eu venho montando a capa de almofada. O que vocês acham? Já deixa aqui nos comentários o que vocês acham de eu gravar a aula da florzinha, já iniciando a capa de almofada completa pra vocês. Já comenta aqui embaixo se você quer só o vlog dessa capa de almofada ou você quer a videoaula também. Gente, essa capa de almofada é um sucesso. Se você fizer essa capa de almofada, é venda na certa. Eu vendi bastante, mas bastante mesmo. Essa capa de almofada aqui, ela é maravilhosa. Muito rápido de ser confeccionada. E não precisa ser só fio esclado e só barbante barroco não, tá? Ele é confeccionado também no fio 6, como vocês podem ver aqui, ó. Tá? Não é só confeccionado com barroco. Então, já comenta aqui embaixo se você quer a videoaula completa ou se você quer só o vlog dessa maravilha aqui que eu vou estar produzindo pra vocês. Comenta aí pra mim. Então, foi isso, meus amores. O nosso videozinho de hoje não foi um vídeo tão comprido, né? Um videozinho curto, né? Só me explicando o porquê que eu parei de postar vídeo aqui na plataforma e achando a minha relíquia aqui. Pra mim, foi uma maravilha. Fiquei super empolgada, muito feliz. Já peguei ali as minhas florzinhas, já fui passando verdinho nelas pra adiantar o meu trabalho. Então, é isso, meus amores. Me despeço de vocês e te espero no meu próximo vídeo, tá? Um grande beijo pra cada um de vocês. Já se inscreve no meu canal. Então, ativa o sininho pra receber todas as notificações dos vídeos que eu postar aqui no canal. E deixa aí seu comentário e compartilha com aquela amiga que ama crochê. Então, é isso, meus amores. Até o próximo vídeo. Beijo e tchau!